Voltei aqui pra tá finalizando esse barrado com vocês, tá bom? Peço a vocês que deixem seu joinha, compartilha e ative o sininho para você receber mais vídeo quando eu postar, tá bom? Então, vamos o passo a passo. Na última aula, eu finalizei aqui com um ponto alto, viro o trabalho, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do primeiro vídeo, tá bom? Aqui eu subo três correntinhas, um, dois, três, laço a agulha, venho aqui dentro, ó, e faço um ponto alto. Laço a agulha, venho aqui dentro e faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço a agulha, venho aqui dentro e faço um ponto alto. Laço a agulha, venho aqui dentro e faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer sete correntinhas. Aqui eram seis. Agora, vai ser sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui dentro do espaço, ó, desse primeiro espaço e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Um, dois, três e quatro. Venho no próximo espaço e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Um, dois, três e quatro. Venho no próximo espaço e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Um, dois, três e quatro. Venho aqui no próximo espaço e faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Um, dois, três e quatro. Venho aqui dentro do espaço e faço um ponto baixo. Faço sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Laço a agulha, venho aqui dentro desse espaço e faço um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. Eu só tô repetindo, tá, meus amores? Laço a agulha, venho aqui na terceira correntinha, ó, e faço um ponto alto. Veja que aqui no começo é igual o final, tá bom? Então, viro o trabalho, subo três correntinhas. Um, dois, três. Laço a agulha, venho aqui dentro do espaço e faço um ponto alto. Laço a agulha, venho dentro do espaço e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Laço a agulha, venho aqui dentro do espaço e faço um ponto alto. Laço a agulha, venho dentro do espaço e faço um ponto alto. Então, eu só tô repetindo, tá? Faço sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui no espaço e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Venho aqui dentro do espaço e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Venho aqui dentro do espaço e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Venho aqui dentro do espaço e faço um ponto baixo. Faço sete correntinhas novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Laço a agulha, venho aqui dentro e faço a repetição. Um ponto alto, no mesmo espaço um ponto alto, duas correntinhas, laço a agulha aqui no mesmo espaço, um ponto alto. No mesmo espaço um ponto alto, laço a agulha e venho aqui na terceira correntinha, ó. E faço um ponto alto. Ficando assim, tá? Viro o trabalho. Faço três correntinhas. Um, dois, três. Laço a agulha, venho aqui dentro do espaço e faço um ponto alto. No mesmo espaço um ponto alto. Duas correntinhas. Laço a agulha no mesmo espaço um ponto alto. Laço a agulha no mesmo espaço um ponto alto. Então, quem tá seguindo aí da primeira aula, né, sabe o que eu tô falando aqui, ó. Eu só tô repetindo essa parte aqui, ó. Faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui no espaço, ó, nesse primeiro espaço e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Venho no próximo espaço e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Venho aqui no próximo espaço e faço um ponto baixo. Então, aqui ficou com dois espaços. Agora, eu faço sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Laço a agulha. Venho aqui e faço a repetição. Um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. Laço a agulha e no mesmo espaço, um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Laço a agulha. Venho aqui, ó, na primeira correntinha e faço um ponto alto. Agora, viro aqui o meu trabalho. Subo três correntinhas. Opa! Um, dois, três. Laço a agulha. Venho no mesmo espaço e faço um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. Laço a agulha. E no mesmo espaço, um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Aqui, eu faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho aqui, ó, nesse primeiro espaço e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Venho aqui, ó, no último espaço e faço um ponto baixo. Ficando somente com um espaço. Faço sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Laço a agulha e, novamente, eu vou fazer a repetição, tá? Um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. Laço a agulha. No mesmo espaço, um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Laço a agulha. Venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto alto. Viro o meu trabalho. E agora, eu vou fazer a finalização... Opa! Do barrado, tá? Faço três correntinhas. Um, dois, três. Laço a agulha. Venho aqui no espaço e faço um ponto alto. Laço a agulha no mesmo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. Laço a agulha no mesmo espaço, um ponto alto. Laço a agulha no mesmo espaço, um ponto alto. Agora, eu vou fazer oito correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Venho aqui, ó, nesse espaço e faço um ponto baixo. Oito correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Laço a agulha e vou fazer a repetição. Um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. Laço a agulha no mesmo espaço. Um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Laço a agulha, venho na terceira correntinha e faço um ponto alto. Opa! E aqui, eu finalizei o barrado. Aqui, eu vou cortar, tá? E ficou dessa forma aqui, ó. Espero muito, ó. Ele assim, virado, ele fica... O desenho assim, ó. Parecendo um moranguinho, ó. Essa parte aqui, ó. Mas, ele fica assim, tá? Então, eu espero muito, meus amores, que vocês tenham gostado, tá? Façam uma aí, na casa de vocês. E, é... Não esquece de deixar o joinha, é claro, se você gostou desse vídeo. Tá bom? Então, um beijo, um abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar 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 o próximo vídeo.